Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff chegou há pouco à sede do Conselho Europeu em Bruxelas, na Bélgica. Ela vai participar da sétima cúpula Brasil-União Europeia. O encontro tem o objetivo de discutir estratégias para impulsionar as relações bilaterais nas áreas de comércio, investimentos, diálogo político, educação, ciência e tecnologia, defesa e governança na internet. A presidenta Dilma foi recebida pelo presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, e pelo presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso. Antes de uma reunião privada, eles posaram para a foto oficial da cúpula. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, as trocas comerciais entre Brasil e os países integrantes da União Europeia somaram 98 bilhões de dólares no ano passado. O bloco, que é o principal parceiro comercial do Brasil, é responsável pela metade dos investimentos estrangeiros aqui no país. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cúpula Brasil-União Europeia, que é realizada hoje em Bruxelas, na Bélgica. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.